Como é que faz? Ele fica ao chão, ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate asas, ele bate asas, ele bate asas, ele bate asas. Obrigado.